Porque é uma penitenciária industrial, né? Isso. O que é essa parada industrial? Se trabalha lá, os presos... Sim, eles têm duas, três empresas lá. Eles fazem... Fabricam alguns itens lá. Varões de cortina, aqueles outros acabamentos para amarrar, que eu não sei nem o nome daquilo lá, não entendo de decoração, não é meu forte. E aí eles têm duas ou três oficinas. Capas de colchões e de lençóis, se não me falha a memória, acho que também tem alguma coisa. Então, cada unidade, assim, tem. Tipo, São Perdeocanto tinha uma fábrica de carretinha, que elas tinham em gato atrás de carro, tem a da Embratel, se não me engano. Em Dayal tem a Tachibra, que emprega, acho que 99% dos internos lá, ou 100%. Então, isso... E aqui o Blumenau está em quanto, assim? O Blumenau... Trabalhando, deixa eu ver, deve ter uns... Putz, agora eu... Tem quantos internos lá? Não sei se estamos com 870, 876, assim, é... Alguma coisa nesse sentido, deve ter o quê? É porque, na verdade, tem os que trabalham na cozinha, tem os nas oficinas, então, que é os que cozinham para outros presos, tem uma regalia de pista, que eles chamam. Então, esses caras aí que exercem essa função ali, eles ganham uma remissão, né? Que é uma redução de pena? É uma redução de pena. Tu sabe, ou isso é variado? Tipo, a cada dia trabalhado é um dia de pena? Geralmente assim, não? Acho que é 3 para 1, né? 3 trabalhando para 1 dia de pena, tá. Eu estou totalmente desligado da direita, nem estou mais... Geralmente é mais ou menos assim. É, mais ou menos assim, nessa regra dos 3 para 1. Então, daí... E eles ganham, além dessa remissão, eles ganham financeiro, alguma coisa? A gente trabalha no PROCAP, que é o que a gente faz uniformes para as outras unidades do Estado, penitenciárias, né? A de Blumenau faz isso? Faz. O Blumenau e Chapecó. E aí, ali é costurado os uniformes, laranja, verde, moletom... Bermuda. Bermuda, camiseta, cueca, até top para as femininas de... De... Que abriu há pouco tempo lá agora, da unidade que só é feminina. Não faço nem ideia. Meu Deus, estive lá há pouco tempo atrás. Perto de onde? Acima de Rio do Sul, lá é... Tuporanga. Tuporanga. Então, eles fizeram tops para elas, calcinhas, inclusive como fazem cuecas também. Então, na verdade, é licitado esse material. E a gente tem... Ouve a qualificação desses internos ali. O pessoal de Sebrae, essas paradas todas aí. E aí, eles fazem a costura, a elaboração toda e é revendido para o Estado. Então, sai mais barato, porque eles têm a grana... Que é dessa venda, ela vai custear os insumos. E o pagamento desses internos e maquinários e desgaste, enfim. E já subem a necessidade do Estado, porque tipo... Ah, tinha caso, um exemplo, né? Que eu não sei de cabeça. Ah, uma camisa que era R$80,00 que se pagaria, a gente tem o custo de R$20,00 ou de R$15,00. Sim, sim. Então, o interno já está... Criando uma certa economia para o Estado, né? Ou se pagando, né? Criando uma economia, está esfriando a cabeça, vamos dizer assim. Isso, está tendo uma ocupação. Uma ocupação. Isso é importante. Está tendo a chance de um aprendizado de, sei lá, técnico em máquina de costura ou, enfim, ou costureiro, enfim, com aquele... Então... Eu acho que isso é bem importante, né, cara? É reeducação, né? Que é o que foca a secretaria. É que, eu digo, não se faz na totalidade em razão das leis, né? Que não permitem. Porque enquanto eu entender que é fácil roubar... Ah, roubei hoje, deu uma semana eu estou na rua. Roubei hoje e eu estou na rua, né? Tu está motivando o cara a continuar nessa, né? É mais fácil eu estar preso, que eu tenho o que comer, do que às vezes estar na rua detonado. Então, lá como eu tenho quatro refeições, que na rua eu estou baleado e jogado as traças. Então, eu como lá dentro e, infelizmente, às vezes... Tem gente que pensa assim mesmo, né? Que pensa assim por uma circunstância da vida que vem passando, né? Sim. Para uma limitação, para uma dificuldade. Então, daí eles... Mais fácil estar lá dentro. Sim. Melhor, né? É, mas eu acho bem importante, cara. Bem interessante esse negócio aí de... Dos presos trabalharem, né, cara? Isso é fantástico, cara. Sim, com certeza. Com certeza, porque daí... Desocupamento dos caras, eles não ficam com esse pensamento maligno, né? E como tu falou, né? Produzem alguma coisa em favor do Estado, né? Em favor do Estado, é. Como muita gente fala, né? A gente vê aqueles filmes americanos dos caras lá na... Quebrando pedra. Ou, por exemplo, falando... Eles falaram, ah, podia fazer asfalto aqui na rua. Botar lajota, calçamento, né? Sim. Só que eu acho que isso é meio complicado de fazer por uma questão, acho que até de... De escolta, tudo. De manutenção. É, porque houveram uma época que trabalhavam na extinta urbe em Blumenau. Tinha? Tinha. Os apenazes, eles faziam a limpeza de canteiros, enfim. Só que, pô, era negro fumando maconha, tomando chope, era uma loucura. Cara... Então, denúncia, tipo, cara... Porque lá eles não estavam... Eles tinham a supervisão de profissionais da urbe, porque eles já estavam num regime que proporcionasse com que eles tivessem um trabalho externo. Então, teoricamente, sem a necessidade de escolta, porque ele já estava num regime que proporcionasse que ele trabalhasse durante o dia e retornasse... Semiaberto. Semiaberto, só pra dormir na unidade. Só que aí, pô, era todo dia ligação. Pô, tem um sítiozinho, os vagabundos ali pescando. E no shopping, batendo foto, carro... Os caras não sabem aproveitar mesmo, né, cara? Não, não sabem aproveitar, então. Acho que a oportunidade tem que ser dada pra quem merece, senão pra malandro. Aí faz sentido.